Uma pauta de dança, palco e movimento para todos, o trabalho de Ivaldo Bertazzo, que há mais de uma década ensinou e formou coreógrafos na favela da Maré, no Rio de Janeiro, agora vira tema de filme. Beth, você conversou, inclusive, com o coreógrafo sobre o filme e o projeto dele. Isso, fui saber o que ele achou, né? Porque a pré-estreia aconteceu essa semana aqui em São Paulo. Então, sabe que o Ivaldo, Sérgio, ele é um dessas pessoas que batalha pela arte, ele criou um método para perceber, movimentar o corpo de uma maneira muito específica, respeitando as individualidades, as emoções, os pensamentos. Ele não pensa no corpo apenas, mas sim na mente, no coração, enfim, tudo isso ele levou na bagagem quando ele foi lá para o Complexo da Maré, em 2002, lá no Rio de Janeiro, aí no Rio de Janeiro. E ele desenvolveu um projeto com adolescentes, moradores ali da favela e faz parte do programa que você já adiantou, que chama Cidadão Dançante. Ele acredita que todo mundo pode ser bailarino. As crianças, os adolescentes, então, né? Nem se fala. Essa rotina, os treinos, as broncas, tudo que fez parte desse projeto da Maré foi documentado. Aí, dez anos mais tarde, em 2012, os diretores procuraram os bailarinos daquela época para saber que impacto a arte teve na vida deles. Alguns dançam até hoje. Enfim, o filme estreia nessa sexta-feira, mas o Impauta antecipa. A gente esteve lá na casa do Ivaldo para conversar sobre a história do A Alma da Gente. Olha só o que ele disse. O nome do filme, você gostou? É que a gente se sente incluído, né? A alma da gente, ou seja, como todos nós nos sentimos e nos percebemos. Acho que a grande coisa hoje é você sempre estar incluído, né? Sempre participar e estar dentro da cidade do país que você vive. Em decorrência de você estar naquele lugar onde, se você for para o crime, você consegue tudo mais fácil, acaba acontecendo, né? Violência, guerra e morte. O mundo não seria para isso. Na minha opinião, o mundo seria para arte, arte e arte. Diga isso! Por que a gente fez essa cara? Estava bom! O Impauta é meio estressado, né? Mas a gente tem que aturar. Eu aturo minha mãe em casa e estou estressada que eu não posso aturar ele. E resultado dá, né? Porque a gente vê aí muitos discípulos, né? Olha, o Brasil, nesse período que foi filmado esse documentário e depois ela guardou Helena e o David na gaveta. E 12 anos depois, 11, eles tiram da gaveta e vão entrevistar os jovens novamente para ver onde eles estão, que memória isso construiu, o que que transformou. É muito interessante ver essa trajetória. São pessoas que têm linguagem contemporânea coreográfica. Então, não é que eles aprenderam ou fazer comigo, mas hoje eles são mais jovens do que eu e estão na fita. Então, nós poderemos saborear futuramente grandes trabalhos coreográficos com eles. O projeto do Ivaldo é antigo, viu, Sérgio? Ele criou esse método, a Escola do Movimento, em 1975. Aí ele ensina a postura, como você respeitar o corpo, usa materiais super diferentes, né? Bastão, bola, elástico. Ele ensina até ginástica para evitar ruga. É claro que eu perguntei sobre esse método para ele, mas tudo também está no site. Basta digitar o nome Ivaldo Bertaz, o que a gente acha. Mas ele antecipou algumas coisinhas sobre o método. Basta digitar o nome Ivaldo. Machucou, Ivaldo? Você viu que o papagaio reclamou, né? Mas você sabe que esse tempo da escrita que o jovem se detém ali, você precisa dar exercícios de bastões para ele, para ele organizar a cabeça, o olhar e criar relação com profundidade que ele perde. Ele fica com aquele visor do seu celular, do seu computadorzinho, muito fechado. Mas isso é muito importante, trabalhar com ele, a relação do espaço, de ir, de usar toda essa dinâmica de ganhar espaço. Bete, impressionante a sua preocupação do Ivaldo com a consciência corporal, com o foco no corpo, a preocupação também com a respiração. E belíssimo esse trabalho buscando aproximar um pouco mais jovens de comunidades carentes, como o da Favela da Maré aqui, principalmente. Enfim, um trabalho que merece elogios. Agora, as imagens foram feitas por você também nessa entrevista, Bete? É isso? Você teve dupla função? É uma câmera dessas que eu já falei, que a gente grava aniversário de filho e tal. Mas não dá para resistir um Ivaldo Bertazzo dando sopa e não gravar, né? Então eu gravei. Ele se empolga, isso é muito bom. Essa história dele falar que todo mundo pode ser um bailarino, eu acho que eu queria ver o Ivaldo botando o camarote para fazer balé, para ver se dava certo ou não. Ah, ia dar, com certeza. Não, difícil, difícil. Todo mundo que tem talento, esse talento aí dessa garotada aí é lindo, viu, Bete? Parabéns aí pela reportagem e belíssimo documentário, belíssima entrevista. Parabéns, Bete. Então, o documentário chegando essa semana, né, Bete? Sim, amanhã, dia 23, já estreia no Circuito. Tá certo, vale conferir, sem dúvida.